Mais uma vez, ele escureceu E eu só o se pôs do coração Eu já não vou te suportar Tente saudades do meu lar Olhei a Deus em aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei a te buscar Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou De lá Mais uma vez Amanheceu O sol da fé Em mim nasceu E quando penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei a te buscar Amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou De lá Amor real ao rio de paz Amor real ao rio de paz